Vamos ao resumo diário da novela Abismo de Paixão. Se você quer que eu continue postando o resumo dessa novela aqui no canal, deixe seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos e pessoas que gostem dessa novela. Vamos lá! Abismo de Paixão, capítulo 47. Augusto diz a Elisa que ainda que ela não tenha seu sangue, a criou como se tivesse. Elisa responde que a casa deixou de ser sua quando Stefania morreu. Elisa pede a Lúcio se ele pode recebê-la em sua casa junto a Dolores e Horácio. Bethânia recrimina Sabrina por andar pela rua tão tarde e desconfia que ela estava com Paulo. Sabrina responde que sim e Bethânia recorda que não quer que ela ande com esse homem, ainda mais depois do que ele tentou fazer com Elisa. Sabrina responde que Elisa foi quem provocou. Carmen diz a Augusto que poderiam dizer a Elisa que ela não é irmã de Damião. Augusto confessa não entender a razão do arrependimento de Carmen. Ela responde que só deseja tranquilizá-lo, pois o ama muito. Augusto decide vender suas terras a Ramiro para pagar a dívida que Elisa tem com Almerinda. Damião diz a Almerinda que volta à processadora e à fazenda se ela der a Elisa a parte que lhe corresponde, por ser filha de Rogério. Almerinda nega e diz que a herança já não existe, pois com Guido à frente dos negócios, a processadora já não vale quase nada. Padre Lupe busca aconselhar-se com o bispo, já que não pode mais seguir guardando o terrível segredo de Carmen. O bispo diz ao padre que um segredo de confissão não se revela, por mais terrível que seja, e sugere transferi-lo de paróquia. Padre Lupe suplica para que o bispo não mude de paróquia, pois tem assuntos pendentes para resolver no povoado. Edmundo recebe os resultados dos exames de Augusto e Elisa. Lúcio os abre e grita satisfeito que Elisa é filha de Augusto. Edmundo diz a Lúcio que não deveria ter aberto o exame, pois só dizia respeito a Augusto e Elisa. Lúcio responde que são muitos anos carregando essa mentira, e que iria de uma vez por todas tirar esse peso de Augusto e Elisa. Paloma fica com ciúmes ao vigar o abraçando Elisa. Guido é levado à penitenciária. Florencia garante que fará o possível para lhe tirar da cadeia. Paulo, cínico, diz que está ao seu lado. Betânia diz a Carmen que está preocupada, porque Sabrina está saindo com Paulo. Sabrina sofre um desmaio e sugerem a ela que faça um exame de gravidez. Paulo diz a Florencia que se ela conseguir se reatar com Damião, Almerinda seguramente perdoaria Guido. Damião diz a Elisa que do jeito que andam as coisas, é melhor que ela ainda não trabalhe com ele. Sabrina diz a Paulo que está grávida. Ele diz que não entende. Ela, como sendo filha de um médico, não tenha tomado as devidas precauções. Sabrina suplique para que ele não a abandone e que não quer perdê-lo e eles precisam se casar. Paulo responde que é um cavalheiro e honrará essa responsabilidade. Paulo tem intenções de fugir do povoado por causa da gravidez de Sabrina. Florencia diz que Almerinda a exige um neto, mas ela não pode dar, pois é estéreo. Padre Lupe diz a Carmen que neste momento Augusto vai saber de toda a verdade e não vai dar mais nenhum tempo para ela. Augusto chega e exige que o padre diga a verdade a qual se refere. Carmen responde a Augusto que Elisa é filha dele e que mentiu por todos os anos para ele odiar mais a Estefânia. Lúcio chega e mostra a Augusto o resultado do exame de paternidade. Muito feliz, Lúcio diz que como sempre soube, Elisa é filha dele. Augusto fica chocado ao perceber que foi enganado durante a vida toda. Tchau. Tchau.